Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o Pastor Manuel da Igreja Plenitude da Aliança com Deus Santificação pelo Espírito, Santificação do Espírito Santificação pelo Espírito e Santificação do Espírito Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 Mas nós devemos sempre dar graças a Deus Por vocês, irmãos amados, pelo Senhor Porque desde o princípio, Deus nos escolheu para serem salvos Mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade Aleluia! Então, nós devemos sempre dar graças a Deus Por ter nos escolhido Nos chamado Está escrito na palavra do Senhor João, não foi vós que me escolhiste Mas eu que me escolhi vós Então, nós devemos sentir privilegiados Porque o Senhor nos chamou Ele nos chamou para ser Santos Separados Santificados Pelo Seu Espírito Pela fé na verdade Porque, aqui está dizendo fé na verdade É porque existe fé naquilo que não é verdade Existem pessoas usando a fé em algo que não funciona Em algo que não é verdadeiro Por isso que não é verdade Por isso que aqui está dizendo A fé na verdade Quem é esta verdade? É Cristo Jesus Aquele que nos santifica Aquele que perdoa os nossos pecados Aquele que perdoa as nossas falhas Então, nós temos que usar a fé na verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então, nós somos privilegiados Pelo Criador De sermos escolhidos De sermos chamados De sermos santificados Pelo sangue de Cristo Que foi derramado ali Na cruz do Calvário Esse Deus É tremendo A santificação é experiência pela fé Então Sem fé É impossível Agradar A Deus A fé Sem obras Ela é morta Mas a fé Com inteligência Em um Deus Criador dos céus e da terra Das estrelas e do mar É um Deus fiel É um Deus todo poderoso Olha o que diz aqui em Atos capítulo 26 E versículo 18 Para abrir-lhes os olhos E convertê-los Das trevas Para a luz E do poder De Satanás Para Deus Afim de que recebam O perdão dos pecados E herança Entre os que são santificados Pela fé Em mim Aleluia Pela fé Em quem? Em Cristo A fé Verdadeira A fé Que remove Montanhas A fé Que traz Resultado A fé Que liberta A fé Que transforma Então Para convertê-los Das trevas Para a luz Jesus é a luz E a luz Ela brilha Aonde a luz Chega Ela brilha A luz Ela tem que estar Em mim E em você Contra O poder As ciladas Do diabo Sabe Você tem que estar Na luz A luz tem que Resplandecer Porque quando a luz Resplandece O diabo Ele tem que bater Em retirada Ele tem que bater Em retirada Ele tem que sair Fora Porque Você Tem O Senhor Jesus Como A sua luz Que Lhe guia Que Lhe orienta Você Você não anda Nas trevas Você não anda Na escuridão Jesus É a luz Que brilha Em você Que É A luz De Cristo Que brilha Em você Em qualquer Lugar Que você chegar Você Através Da luz De Cristo Você É uma pessoa Que é notada Por outras Porque você É diferente Porque você É uma pessoa Que onde você Chega E você tem A luz De Deus Em você Tem a presença De Deus Em você Você traz Paz Para aquele lugar Você traz Harmonia Para aquele lugar E Ali Deus É Através Da sua Vida E da luz Dele Que está em você Ele também Trabalha Na vida De outras Pessoas Ele Reconhece Que você É uma pessoa Diferenciada É uma pessoa Que tinha a vida Destruída Mas hoje Você é diferente Hoje Você é uma pessoa Totalmente Diferente São santificados Pela fé São santificados Pela fé Em Cristo Jesus Pela fé Nesse Deus Maravilhoso Poderoso Glorioso Então queridos Então queridos É desta forma Que eu faço É deste jeito Que a igreja Que é santificada Tem que viver A santificação Pela Pela palavra A santificação Pela verdade Porque ele é a verdade Porque ele é o único Deus Que é A verdade Que é O soberano Tá A santificação Pela palavra A santificação Pela verdade Jesus É o único Que é A verdade É o único Que é O todo Poderoso Você É